Era um tempo muito difícil. Naquela época, o povo vivia momentos de repressão, pois Pilatos, governador da Judéia, fazia questão de mostrar o seu lado animalesco por causa das cobranças de impostos, tirando das garras daquele povo humilde, o que eles não podiam pagar. Fazia 15 anos que Tiberio era imperador de Roma. Foi surpreendente a aparição de Jesus às margens do Rio de Janeiro, onde seu primo João Batista pregava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Arrependei-vos, porque está próximo do reino dos céus. Como dizia o profeta Isaías, vos do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor e direitar as suas meninas. Arrependei-vos, porque está próximo do reino dos céus.